Alô, RM Gravações Olha o Labi Labi Temenção, temenção, mas medo O rei da pisadinha E o suíque continua Me diz aí galera E onde é que vocês tão? Bora curtir a pisadinha Tô na localização Vem pra dia, por dar cachaça Eu sei que não falta dinheiro Mas eu não sei vocês Eu sei que hoje eu tô solteiro Bora toma uma Bora toma uma Bora, bora, bora toma uma Bora toma uma Bora, bora, bora toma uma Bora toma uma Bora, bora, bora toma uma Bora, bora, bora toma uma Bora, bora, bora toma uma Me diz aí galera, de onde é que vocês tão? Vamos começar os trabalhos, bota localização E pra diabo da cachaça, eu sei que não falta dinheiro Mas eu não sei vocês, eu sei que hoje eu tô solteiro Bora toma uma, bora toma uma Bora, bora, bora toma uma Bora toma uma, bora toma uma Bora, bora, bora toma uma Nemelso, nemelso, mas peguei O rei da pisadinha Raparigueiro só papai Papai raparigueiro Papai raparigueiro Raparigueiro velho, raparigueiro novinho Quando eu era pequeno na nada não estudava Eu via o meu pai sair pra farrear Botava no outro dia sem nenhum real no bolso Ele trazia um sorriso no rosto Papai, riqueuleiro, papai, safado Quando eu crescer quero ser estourado Papai, riqueuleiro, papai, safado Quando eu crescer quero ser estourado Papai, raparigueiro e eu, raparigueirinho Papai, raparigueiro e eu, raparigueirinho Papai, raparigueiro e eu, raparigueirinho Raparigueiro velho, raparigueiro novinho Papai raparigueiro e eu raparigueirinho Rapaz, raparigueiro e eu, raparigueirinho Rapaz, raparigueiro e eu, raparigueirinho Raparigueiro vem, raparigueiro novinho Alô meu parceiro, prende-se desse Quando eu era pequeno, mas matava o estudar Eu via o meu pai sair pra farrear Botava no outro dia sem nenhum real no bolso Ele trazia um sorriso no rosto Raparigueiro, raparigueiro safado Quando eu crescer, quero ser estourado Raparigueiro, raparigueiro safado Quando eu crescer, quero ser estourado Raparigueiro e eu, raparigueirinho Raparigueiro e eu, raparigueirinho Raparigueiro vem, raparigueiro novinho Raparigueiro, raparigueiro Raparigueiro e eu, raparigueirinho Raparigueiro vem, raparigueiro novinho Raparigueiro e eu, raparigueirinho Raparigueiro, raparigueiro Raparigueiro e eu, raparigueirinho Raparigueiro vem, raparigueiro novinho Fora meu patrão, tô de guerra Nelson, o rei da pisadinha O rei da pisadinha Eu quero ver fazer de novo Detalha gostoso, gostei Eu quero ver fazer de novo Detalha gostoso, é na batida, é na batida, é na batida, é na pisadinha Gostei, não vim Eu quero ver fazer de novo Detalha gostoso, gostei Eu quero ver fazer de novo Detalha gostoso, é na pegada, é na pecuta, é na pisadinha, é na batida, é na batida, é na batida, é na pisadinha, é na pisadinha Detalha gostoso, é na pitadinha Alô meu parceiro, prende seu preço R.M. Gravações.com Gostei na linha Eu quero ver fazer de novo É talha gostoso Gostei na linha Eu quero ver fazer de novo É talha gostoso É na batJa em Mart até a bota Pisadinha Lelic É na pegada na beca Tá pisadinha Lelic Turatatatatatata Turatinho Turatinho como a castella Agora é talha como Turatinho como a castella Metala é como vou me Gostei, meu vidinho Eu quero ver fazer de novo Metala é gostoso Gostei, meu vidinho Eu quero ver fazer de novo Metala é gostoso É na beca, é na beca, é pisadinha nela É na partida, é na bat искralhinha nela Tu ratio. Metada é com a Cristela. Metala é como vou Tura de futebol Traz o coma que estela metalha como Tura de futebol Traz o coma que estela metalha como Tura de futebol Traz o coma que estela metalha como Vai, vai Nelson, Nelson Marcimento O rei da pisadinha E essa mulher tá Ficando safada e você quer eu vou te dar Toma uma lapada, essa novinha tá Ficando safada e você quer eu vou te dar Tua pata na bonita E o swing continua Meu som, meu som O rei da pisadinha E essa mulher tá Ficando safada e você quer então toma Toma uma lapada, essa menina tá Ficando safadinha e você quer então toma Lapada na bonita E essa mulher tá Ficando safada e você quer então toma Toma uma lapada, essa menina tá Ficando safadinha e você quer então toma Lapada na bonita Quando ela chega ela provoca, estilo malandrinha E de solta a batida, ela tudo é mais boninha Quando escuta o paredão, ela não fica parada Tá na cara da inimiga ainda, pede uma lapada e você quer então Toma safada e você quer, eu vou te dar Te dá uma lapada e você quer então Toma novinha e você quer, eu vou te dar Sapada na bodinha e você quer então Toma safada e você quer, eu vou te dar Te dá uma lapada e você quer então Toma novinha e você quer, eu vou te dar Sapada na bodinha e você quer Essa mulher tá ficando safada e você quer então Toma uma lapada e essa novinha tá ficando safadinha e você quer então Toma uma lapada na bodinha e essa mulher tá ficando safada e você quer, eu vou te dar Toma uma lapada e essa novinha tá ficando safadinha e você quer, eu vou te dar Sapada na bodinha e quando ela chega ela provoca, estilo malandrinha Te deixa alta batida e ela termina a bodinha e quando escuta o paredão Ela não fica parada, tá na cara da inimiga ainda, pede uma lapada e você quer então Toma, toma safada e você quer, eu vou te dar Te dá uma lapada e você quer então Toma novinha e você quer então Toma uma patada na bodinha e você quer então Toma, toma safada e você quer, eu vou te dar Te dá uma lapada e você quer então Toma, toma safada e você quer, eu vou te dar Lapada na bodinha Súria Gravações Nenê Nelson, Nenê Nelson Fazimento O rei da pisadinha Um abraço aí pra galera da rmgravações.com Quica, quica em cima do jumento Senta, senta em cima do jumento Palvinha tudo doido em cima do jumento Contida pisadinha, nova onda do momento Jumgravações.com Olha a onda do jumento aê, meu velho Mê mel, som, mê mel, som, março, mê mel Morre da pisadinha Mas eu comprei uma bicicleta e ela quase se arrebenta Fui de comprei uma moto e ela quase se arrebenta Fui de comprei uma moto e ela quase se arrebenta Aí eu vi de tudo e comprei logo o jumento Senta, senta em cima do jumento Quica, quica em cima do jumento Palvinha tudo doido em cima do jumento Contida nova onda pisadinha do momento Olha aqui, senta, senta em cima do jumento Quica, quica em cima do jumento Palvinha tudo doido em cima do jumento Contida nova onda pisadinha do momento E o swing continua Mas eu comprei uma bicicleta e elas quase se arrebentam Fui de comprar uma moto e elas quase se arrebentam Fui de comprar um carro e elas quase se arrebentam Aí eu vim de tudo e comprei logo um jumento Senta, senta, em cima do jumento Quica, quica, em cima do jumento Movinha tudo doida, em cima do jumento Curtindo a nova onda, pesadinha no momento Senta, movinha, em cima do jumento Quica, movinha, em cima do jumento Movinha tudo doida, em cima do jumento Curtindo a nova onda, pesadinha no momento Olha aqui, senta, senta, em cima do jumento Quica, quica em cima do jumento Bovinha toda doida em cima do jumento Curtindo a nova onda, pisadinha do momento Olha que senta, senta em cima do jumento Quica, quica em cima do jumento Bovinha toda doida em cima do jumento Curtindo a pisadinha nova onda do momento Olha a onda do jumento aí meu velho E o swing continua Só tomo licor, ela só bebe red A menina pira, pira aí e pede Ou pede pra bater, pede pra ficar Até fazendo amor, ela pede pra apanhar Pede com carinho e com educação Pede pra botar mais um pouquinho de pressão Ela só bebe o uísque, tem que ser do bom Não chega na balada, pede pra aumentar o som Eu peço pra ela subir, pra me obedecer Pra nada é teimoso, eu não sei mais o que fazer Pede toda hora, pede quando me vê Pede pra dormir, pede no amanhecer Me diz o que tu quer, tentando pede logo Pede, pede, pede Pede aí pode, pede aí pode Pode, pede, pede, pede Pede pra botar copinho Que ela sente mais prazer E o swing continua E o swing continua Só tá no licor, ela só bebe red A menina pira, pede, pede Pede pra bater, pede pra ficar Pra tô fazendo amor, ela pede pra apanhar Pede com carinho e com educação Pede pra botar mais um pouquinho de pressão Ela só bebe o uísque, tem que ser do bom Não chega na balada, pede pra aumentar o som Eu peço pra ela subir, pra me obedecer Pra nada é teimoso, eu não sei mais o que fazer Pede toda hora, pede quando me vê Pede pra dormir, pede no amanhecer Me diz o que tu quer, tentando pede Pede, pede, pede Pede aí pode Pede aí pode Se não quer compromisso Pode, chega na balada Só quer beber o uísque Pede aí pode Pode, quer beber Pede pra botar copinho Que ela sente mais prazer Pede aí pode Se não quer compromisso Pode, chega na balada Só quer beber o uísque Pede aí pode Pode, quer beber Pede pra botar copinho Que ela sente mais prazer Nem eu sou, nem eu sou, nem eu sou, nem eu sou O rei da pisadinha Vai começar o movimento E o suígue continua Suri a gravação, oi Sumba, luba, pega fogo, até que não gosta Balança no suígue do meu som Se o corpo entra na dança, bota a mão, joelho e toma Toma, toma, bota a mão, joelho e toma Toma, toma, bota a mão, joelho e toma Toma, toma, o bumbum balança, bota a mão, joelho e toma Toma, toma, bota a mão, joelho e toma Toma, toma, bota a mão, joelho e toma Joga o bumbum pra cima, joga o bumbum pro lado Novinha, vale a sede, eu quero ver seu rebolado Joga o bumbum pra cima, joga o bumbum pro lado Novinha, vale a sede, eu quero ver seu rebolado Bota a mão, joelho e toma Toma, toma, bota a mão, joelho e toma Toma, bota a mão, joelho e toma Toma, novinha O rei da pisadinha RM Gravações.com O valeu vai pegar fogo até quem não gosta Balança no sorrigo e do meu som Tô fofo, entro na dança, bota, mande o ele Toma, toma, não me bota, mande o ele Toma, 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 fogo com demorança Bota, mande o ele, toma, toma, toma Bota, mande o ele, toma, toma, toma O bumbum balança, joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pulado, copinha, vale, acende Eu quero ver seu pé bolado, joga o bumbum pra cima Joga o bumbum pulado, copinha, vale, acende Eu quero ver seu pé bolado, bota, mande o ele, toma Toma, 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 bota, mande o ele, toma Toma, toma, toma O bumbum balança, bota, mande o ele, toma Toma, toma, bota, mande o ele, toma Senta novinha, vai sentando, vai sentando O bumbum balança Bota a mão de orelha e toma Bota a mão de orelha e toma O bumbum balança Bota a mão de orelha e toma O bumbum balança Bota a mão de orelha e toma Com vergonha, Súria E o swing continua Nelson, Nelson, faz o mesmo O rei da pisadinha Seguei a noite, a sacanagem rola, solto, vai e vem Carro com medo, comer, ninguém sabe o que faz Elas fingem ser santinha, já fizeram uma modinha Em cima do capu do carro, ela se copilhadinha Meia noite, a sacanagem rola, solto, vai e vem Carro com medo, comer, ninguém sabe o que faz Elas fingem ser santinha, já fizeram uma modinha Em cima do capu do carro, ela se copilhadinha Senta a porra, vai caralho, senta no colo do pai Senta a porra, vai caralho, senta no colo do pai Senta a porra, vai caralho, senta no colo do pai Senta a porra, caralho, senta no colo do pai Senta a porra, vai caralho, senta no colo do pai Já fizeram uma modinha em cima do capu do pai Ela se copilhadinha, senta, vai e senta no colo do pai Agacha, desce, senta, vai, senta no colo do pai Senta, desce, senta no colo do pai Uma vai caralho, senta no colo do pai Senta, vai e senta no colo do pai Senta, desce, senta no colo do pai Senta, desce, senta no colo do pai Senta, desce, senta no colo do pai Mandei um aldo aqui, para os amigão Convidando pra sair, me curtir o porrozão Quando ele respondeu, eu não acreditei Quando eu abri o aldo, veja só que eu escutei Não vai não, ele não vai não Que situação, que situação Deu amigo pra sair, mas a mulher não deixa não Que situação, que situação Deu amigo pra sair, mas a mulher não deixa não Que situação, que situação Deu amigo pra sair, mas a mulher não deixa não Que situação, que situação Mandei um aldo aqui, para os amigão Convidando pra sair, me curtiram forrozão Quando ele respondeu, eu não acreditei Quando eu abri o aldo, veja só o que eu escutei Não vai não, ele não vai não Que situação, que situação Deu um amigo pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação Deu um amigo pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação Deu um amigo pra sair, mas a mulher não deixou não Que situação, que situação Deu um amigo pra sair, mas a mulher não deixou não Nemelson, Nelson Mas Pedro O rei da pisadinha Nemelson, Nelson Mas Pedro O rei da pisadinha E o swing continua Veio perdido na minha mina Se ela não pode desprez Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Eu tenho a roupa nova E o perfume importado Escondi a bebida Do porta-mala do meu carro Era tudo perfeito Do safadinho daquele gíntio De tudo programado Ela não pode nem saber Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no flaga E me pegou no flaga E me pegou no flaga Se eu perdi na minha mina Ela não pode desprez Eu desliguei o celular Ela desconfiada E começou a me seguir Me pegou no flaga E me pegou no flaga Memelson, Nelson Mas Pedro O rei da pisadinha O rei da pisadinha E o cabal Olha que avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote escutando o batidão O balde de cerveja, as meninas ficam malucas Tô me chamando de boquinha de açúcar Tô aqui no camarote escutando o batidão O balde de cerveja, as meninas ficam malucas Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou boquinha de açúcar Tô beijando as meninas, fica maluca O litro de uízo pra gente comemorar O boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, sou, sou boquinha de açúcar Tô beijando as meninas, fica maluca O balde de cerveja pra gente comemorar O boquinha de açúcar que acabou de chegar Isso ao vivo, hein menina É, ninguém tem gravações Jura gravações Tô me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, agora eu sou, sou boquinha de açúcar Tô beijando as meninas, fica maluca O balde de cerveja pra gente comemorar O boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, 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 sou boquinha de açúcar Tô beijando as meninas, fica maluca O balde de cerveja pra gente comemorar Pouquinha de afunca que acabou de chegar E o swing continua Essa é pra rapazinha dos paredões Pouquinha de afunca que acabou de chegar Tem sido um cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Convide a novinha, vou ligar meu paredão O clima aqui tá quente e elas tão de silicone Eu passo de camada, elas chamam meu nome De infernário, eu pego tudo de Ferrari, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da ostentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque e as meninas piram Pira, pira, pira na balada Desce o suco e contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Corta no faredão, empina o cubo e mexe Pira, pira, pira na balada Desce o suco e contagia a mulherada Pira, 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 sobe e desce Encontra no faredão, empina o cubo e mexe Eu já gastei cinco mil e o cartão tá no frente Pensei num cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Com minha novinha vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de Camaro, elas chamam meu nome de Camaro Pego tudo de Ferrari, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei das tentações Pesso um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uviz e as meninas piram Pira, pira, pira na balada Pensei, eu sou que costa a tia, mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar no paredão, empina o cubo e mexe Pira, pira, pira na balada Eu sou que costa a tia, mulherada Pira, 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 sobe e desce Encostar no paredão, empina o cubo e mexe Encostar no paredão, empina o cubo e mexe Ele só lhe safar Melenço, Melenço, Nascimento O rei da pisadinha Chama pra zônia, nega Chama pra zônia, nega Que suiga é esse, nega? Melenço, Melenço, Nascimento O rei da pisadinha Olha o movimento E os paredão tão batendo, nega Eu vou testar sua coordenação O clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação O clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Prepara, bote a mãozinha na cabeça Desce até o chão Bora, e pina A bundinha Esse é o som dos paredão Bota a mãozinha na cabeça Trechou, meu padrão Desce, e pina Vai Encosta nos paredão Com o movimento vai começar Olha o movimento da cabeça Ah, 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 ah Olha o movimento do ombrinho Ah, 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 ah Olha o movimento do peitinho Ah, 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 ah Olha o movimento da cintura Ah, 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 ah Treme, treme pra você Agora Treme o bumbum 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 Treme o bumbum, 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 vai ordinar Nelson, Nelson Nascimento, o rei da pisadinha E o swing continua Eu vou testar sua coordenação, o clima que vai ficar quente, sobe em cima do paredão, pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação, o clima que vai ficar quente, sobe em cima do paredão, pra ficar bem diferente Deixa a menina na frente aí, vai, sobe no capu, desce, desce, desce Agora todo mundo empina, ralando na menina, vai Mais uma vez o movimento Desce, desce, desce Sobe no paredão, grava, 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 vai Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do bumbum Olha o movimento do pedinho Olha o movimento da cintura Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum E... Chora, viola Suragra, sol Suragra, sol E quem gostou dá o gritinho Eu tô maluco, eu tô maluco, tô vendo o mar Faz o sinalzinho da amizade, faz o sinalzinho da amizade Só nós dois dentro do carro com o vidro tudo fechado Você só rolando em mim e deixa tudo risado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile Quando terminar eu pego Pega, pega, pega e quando terminar eu pego Toma a doce, fica a luta, bela, bela, se solta Vai e toma, toma, vai e toma, só gastosa Vai e toma, toma, vai e toma, só gastosa Vai e toma, toma, vai e toma, só gastosa Mexe a cabeça pra lá e pra cá Mexe a cabeça pra lá e pra cá Só nós dois dentro do carro com o vidro tudo fechado Você só rolando em mim e deixa autorizado Porra, fala o que eu faço pra nós dois fazer um sexo Vou te levar pro baile quando terminar eu pego Pega, pega e quando terminar eu pego Pega, pega e quando terminar eu pego O rei da pisadinha Toma a doce, ela fica louca Quando ela bebe, ela se solta, vai, toma, toma, vai, toma, sai gostosa, vai, toma, toma, vai, toma, sai gostosa, vai, toma, toma, vai, toma, sai gostosa. Mece a cabeça, tá lá e pra cá, mexe a cabeça, tá lá e pra cá. Só nós treta em meio do carro, com o vento todo fechado, você tá rolando em mim, me deixa sorrisado. Poxa, fala o que eu faço pra nós dois fazermos sexo, vou te levar pro palha e quando terminar eu pego, 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 quando terminar eu pego, pego. Quando eu terminar eu pego E quando terminar eu pego Joga mais um aí, negão! Ei, Dalvinha! Cheguei! Mê-mê-lson, Mê-lson, nosso pego O rei da pisadinha As Dalvinha tá pirada querendo o tchaca-tchaca O bumbum tremendo, chorando, perendo o taca Tá aí, pode chegar, mas precisa ser visão Aqui é tudo nosso, tá só nos paredão Aqui o dilema é nosso, se você quer aprender Tá caindo o paredão, quero ver o novinha descer Desce o mãozinha no chão, senta na pilhoca Desce o mãozinha no chão, tomando em pioca É cinco, é dez, o clima aqui é cem Lira o paredão, chama que a novinha vem É cinco, é dez, o clima aqui é cem Lira o paredão, chama que a novinha vem É cinco, é dez, o clima aqui é cem As meninas tão piradas querendo tchaca-tchaca Com o burro tremendo, chorando, querendo tá Quem aí pode chegar? Precisa ter missão Aqui é tudo nosso, com os paredão E aqui é nosso, você quer aprender Liga aí do paredão, quero ver novinha descer Dez, dez, gozinha no chão Senta na piroca, dez, dez, gozinha no chão Tomando em pioca, dez, dez, gozinha no chão Senta na piroca, dez, dez, gozinha no chão Tomando em pioca, é cinco, é dez, o clima aqui é cem Liga o paredão, chama que as novinha vem É cinco, é dez, o clima aqui é cem Liga o paredão, chama que as novinha vem Liga o paredão, chama que as novinha vem É cinco, é dez, é dez, o clima aqui é cem Liga o paredão, chama que as novinha vem 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 Vem dar uma voltinha na minha mobilete, pivete Liga o paredão, chama que as novinha vem 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 Nem lembro de você E sabe aquele cara que dizia que te amava Fiquei em casa quando foi bebê Já tô no bar beijando o amor Já estou com ovo Nem lembro de você Liguei pra dizer que falou demais Que esse amor não queria jamais Alguém me falou, você perguntou Pelo WhatsApp e onde eu estou São cinco da manhã e eu já tô no bar Mas não sou daquele que gosta de ligar E sabe aquele cara que dizia que te amava Fiquei em casa quando foi bebê Já tô no bar beijando o amor Já estou com ovo Nem lembro de você E sabe aquele cara que dizia que te amava Fiquei em casa quando foi bebê Já tô no bar beijando o amor Já estou com ovo Nem lembro de você E sabe aquele cara que dizia que te amava Fiquei em casa quando foi bebê Já tô no bar beijando o amor Já estou com ovo Nem lembro de você E sabe aquele cara que dizem que te amava Ficou em casa quando foi beber Já tô no bar, beijando na boca Já estou doido, me lembro de você Menenço, menço, macimento O rei da pisadinha Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado